Vamos com Thaís Abacelos e informações de uma apreensão de cocaína, autora do município de Itatinga, na rodovia Castelo Branco, aquele pedágio, né, que depois de indo pra São Paulo, você já começa a descer a serrinha ali, da serrinha de Botucatu. Thaísa! Exatamente, Rodrigo. Policiais do TOR, o tático ostensivo rodoviário, fazia um patrulhamento na altura de Itatinga, na rodovia Castelo Branco, neste final de semana, quando deram ordem de parada a esse veículo que nós vamos ver aí nas imagens, é um Ford Fiesta Branco, e durante a vistoria no veículo, eles encontraram cinco tabletes de pasta base de cocaína. Essa droga, gente, você vê aí, ela estava escondida no para-choque traseiro, pesando cerca de cinco quilos ao todo. E, diante desses fatos, portanto, não deu outra, o condutor recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, e essa ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária em Botucatu. Agora, a título de curiosidade, Rodrigo, é importante dizer aqui que desta pasta base, né, pode ser preparada aí a cocaína em pó e também o subproduto crack. E um quilo dessa pasta base pode custar mais de 100 mil reais, portanto, toda essa apreensão culmina num valor total de mais de meio milhão de reais. E a gente sabe, né, que a identificação desses entorpecentes é uma das características das organizações criminosas. E também a título de curiosidade, como nós vemos aí nas imagens, essa apreensão aí tinha a imagem, tinha o nome completo e também o apelido de um dos maiores traficantes de drogas do mundo, o mexicano El Chapo.